Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente trouxe fundos imobiliários para o mês de abril, segundo os analistas. A gente trouxe uma explicação muito completa para você. Por quê? Tem que entender o porquê. Mas por que estão falando desse fundo imobiliário para abril? O que está acontecendo? Qual é a situação do fundo? Tem que entender, né, turma? Não é só comprar, sair comprando. A gente aqui, a gente gosta de trazer para você um esclarecimento importante, tá certo? Mas, antes de começar esse vídeo, nós vamos falar do aplicativo Grana. O Grana é a solução mais automatizada e completa do país, tá bom, turma? Para o imposto de renda, para você declarar o seu imposto de renda dos ativos de renda variável na Bolsa de Valores brasileira. Inclusive, é homologado pela B3, certo? Isso traz muita tranquilidade. E na declaração do seu imposto de renda, que tem que fazer, você não precisa preencher nenhum dado referente aos seus investimentos na Bolsa, porque o Grana faz isso, Renan, para você automaticamente, com a declaração pré-preenchida. Você vai lá, já faz uma declaração pré-preenchida, e basta você importar o arquivo, né, no programa ali da Receita Federal, oficial da Receita Federal, e pronto. Tudo vai estar preenchido corretamente, com segurança, se os seus dados são seguros ali, e em menos de 5 milhões. Declaração de imposto de renda, é bom ou não? Maravilhoso, mesmo 5 milhões que eu tinha. É bom, viu, o aplicativo ali, eu fui lá, viu. É uma coisa que eu tenho que pensar, ó, não tenho nem que preocupar mais com o leão. Nossa, tira o leão da frente, e vai declarar imposto, viu, criatura? Tem que declarar imposto de renda. Tá rolando um QR Code, pra você baixar gratuitamente o aplicativo aqui do Grana, e vamos deixar também na descrição do vídeo, tá certo? Você clica no link, tá lá o Grana pra te ajudar. Agora sim, Renan, vamos falar ali os fundos imobiliários pra no abril, né? A gente traz aqui o que os analistas estão falando, e a gente mastiga pra você. Gente, quinto mês consecutivo que tem ganhos, o IFIX, com alta de 1,43%. Em março, fechou aí o primeiro trimestre, com uma valorização de 2,9%. Enquanto isso, o Ibovespa apresenta uma queda de 4,5%. Então, conforme o governo, né, tá fazendo ali a queda da taxa de juros, o corte na Selic, que a gente sabe que tá caindo, em março caiu aí 0,5% ao ano, pra 10,75% ao ano, o que contribuiu e contribui pros fundos imobiliários a longo prazo. Tá certo, meus amores? Agora, vamos falar o primeiro fundo. É um fundo que eu tenho em carteira, tenho uma excelente gestão, que é o TRXF11. Carol, mas por quê? Esse fundo, Renan, ele tem 57 imóveis. E estão distribuídos na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste e na região sudeste. Então, tá lá, tá em todo lugar, tá certo, pessoal? A maioria do fundo ali, hoje, possui a maior exposição no varejo, né, no atacadista açaí e pão de açúcar, tá legal? Que são duas empresas que, inclusive, lideram ali o mercado do varejo, né? A gente sabe pão de açúcar, a gente vê açaí também, a gente vê o açaí. Acho que é açaí que fala, né? O time do açaí. O time do açaí. Eu sou nos dois. Vamos dar uma olhada aqui nos dados do Investidor 10, olha lá. TRXF11, a cotação hoje, R$111,55. Dividendio que entregou nos últimos 12 meses, 10,31%. O PVP do fundo, 1,04%. Liquidez diária, 8,87 milhões alta. E vem valorizando, 21,53%. A gente vê algumas informações. Olha lá, não tá com vacância, que é excelente. A taxa de administração, 1% ao ano. Quando a gente vê o último rendimento, pagou 0,90% e tem 1,65 bilhão de valor patrimonial. A gente vê aqui também mudando, né, Renanzinho? Investidor 10. Os dividendos, olha lá, constantes. Tem um pico aqui. E pagando ali constante nos últimos 5 anos. Ai, que delícia ver a lista de imóveis, hein? Olha quanto que é colorido ali. Tem 26 em São Paulo, Goiá. Ixi, tem em Pernambuco, tem em Bahia, Rio de Janeiro. Tá cheio, tá distribuidinho ali. Tem muito, tá bem distribuído ali pelo Brasil. A gente vê extra aqui, loja Saia Mauro. A gente vê extra Recife, a gente vê Teresina, Campina Grande. Tem o grupo Pão de Açúcar em Aracaju. Tem bastante inquilino. Volta pra cá. Tem outro fundo que os analistas estão comentando. Turma, não é recomendação de compra, tá certo? A gente traz aqui o que os analistas estão falando. Grandes bancos, grandes instituições. XPML11, né? Fundo de Shopping, focado. Eu gosto muito. Tá no topo ali do pódio, da recomendação de analistas. E o Santander, a corretora, destaca, olha lá, que o XPML11 anunciou no mês passado a intenção de captar 1,6 bilhão mediante oferta pública de cotas. Pra concluir, compra. Tá pensando, opa, vou comprar 6 shoppings divulgados em fevereiro. E isso é muito bom, agrega pro portfólio. Já tem shopping bom. Aí comprou mais, aí vai voa mesmo. Diz a... Quem falou isso aqui não fomos nós, foi o Santander. Tá certo? Um grupo grande. Vamos dar uma olhada aqui nas informações. Olha lá, o XPML11 hoje, a cotação. Tá aí. 116,80. Pagou dividend yield nos últimos 12 meses de 8,78%. PVP tá em 1,05. Liquidez diária 11,15 milhões. Tem muita gente, se você quiser vender a cota, tem gente pra comprar. Variando pra cima, 29,26%. E aí a gente vê aqui algumas informações. Olha lá, vacância pra mim tranquila. 4,50%. Taxa de administração 0,55% ao ano. Pagou o último rendimento, inclusive, de 0,90. E como eu falei aqui, valor patrimonial, 3,69 bilhões. E pretende aumentar, hein? Pretende comprar shopping. E a gente vê os dividendos. Tá aí na tela. Sofreu na pandemia. Mas não é nada que o shopping vai parar. Já volta subindo aqui, graças a Deus. Pagando dividendos, que é o que a gente gosta de receber no bolso. E a lista de imóveis. Ai, que maravilha, hein? 8 ativos em São Paulo. Rio tem 3. Bahia 2. E aí Paraná. Rio Grande do Sul. Amazonas. Minas. Rio Grande do Norte tem 1 ativo. E São Bons. O Fashion Outlet Catarina. Tem uma turma que compra ali, voltando de Sorocaba. Shopping Santana Park. Tem Bela Vista aqui. Jardim Shopping Cidade. Tem Shopping Asa Sul, em São Paulo. Tá cheio de shopping. Estação BH. Então a gente vê que tem bastante ativo e são bons shoppings. Boas bandeiras aqui. Volta pra cá. Renan. Tá no topo do pódio. É o que mais os analistas estão falando. Eu gosto. Eu também gosto. Você sabe disso. Nossa. Ó. Redondinho. Vamos pro próximo fundo, que é o KNSC11. É um fundo de papel. Tá bom? Turma do Grupo Quineia. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Cotação R$9,18. Menos de R$10, você compra uma cota. Dívida em dia de entregue nos últimos 12 meses. 10,62%. PVP 1,01%. Liquidez diária 3,44 milhões. E variou pra cima. 20,95%. A gente vê algumas informações. Gestão do Grupo Quineia. Excelente. 1,20% de taxa de administração ao ano. A gente vê aqui, pagou o último rendimento. 0,09. Tem 1,20 bilhão de valor patrimonial. Olhando os dividendos nos últimos 5 anos, ele paga. Olha lá, né? Paga mais, às vezes paga menos. Mas sempre tá pagando. Ali tá remunerando. É um fundo base 10 e tá remunerando os cotistas. Volta pra mim. Renan, fundos pra abril. Vamos ler. Ó, turma. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Há um tempo atrás, há uns 5 meses, nós avisando. Tava barato. Tava bem barato. Ainda tem fundos, na opinião dos analistas, aqui, que são bons. Que tendenciam pelas notícias a subir. Você, minha criatura, não vai pegar quando a bolsa tá lá no teto, o Fundo Imobiliar valorizando altíssimo e comprar no alto, que é o que vocês fazem às vezes. Então, aproveita agora, veja ali, não é recomendação, o que os analistas estão falando. O que os investidores estão falando. Né, Renan? Claro. Aproveitar as oportunidades. Exatamente. Cada um tem uma carteira. Né, a gente trouxe aqui três fundos. E não é, exatamente, porque não é pra copiar a carteira, tá, turma? Cada um tem a sua. Vamos deixar um presente aqui? Nós vamos... Ah, é muito bom. Nós vamos deixar pra vocês três melhores fundos imobiliários pra investir em 2024. São bons fundos. E é gratuito, tá? Gratuito, completasso, na faixa. Três melhores fundos imobiliários pra 2024. Vamos deixar aqui na descrição. É só você clicar no link, vai ler lá. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz. Fiquem com Deus.